Sensação de calor. Descubra 6 causas dos sufocos. Os sufocos são comuns em certas fases de nossas vidas, como a menopausa, mas também existem outras causas menos conhecidas que detalhamos abaixo. Será que somente a menopausa e o climatério podem causar sufocos? Leia as informações que daremos em seguida e descubra mais. O corpo humano reage a certos estímulos que considera estranhos ou irregulares através, por exemplo, da transpiração, dos sufocos ou de tremores. Isso é regulado no hipotálamo. Assim, se alguém estiver sujeito a fatores externos, como a exposição a altas temperaturas, o corpo terá imediatamente suor como resposta. A função do suor é esfriar o corpo e diminuir a temperatura até atingir os níveis normais. O mesmo acontece quando uma pessoa experimenta alterações hormonais ou fisiológicas, que afetam a capacidade termorreguladora do organismo. É quando os sufocos aparecem. Causas de sufocos em mulheres. Os sintomas aparecem no climatério, ou na menopausa das mulheres. Durante esta fase biológica feminina, o organismo passa por muitas mudanças. Embora até agora as causas das ondas de calor não tenham sido determinadas exatamente, estas são algumas possibilidades. 1. Níveis mais baixos de estrogênio No estágio fértil feminino, os estrogênios são hormônios importantes no desenvolvimento sexual e reprodutivo das mulheres. Além disso, eles abaixam a temperatura corporal, pois participam do processo de termorregulação do corpo. Por isso, quando há redução dos níveis de estrogênio, as alterações que ocorrem a nível cardiovascular para controlar a temperatura, como a dilatação dos vasos sanguíneos, também são afetadas. 2. A progesterona é uma grande causadora de sufocos. Durante a idade fértil da mulher, esse hormônio tem uma função termorreguladora durante a ovulação. Tem o efeito inverso do estrogênio. É responsável pelo aumento da temperatura corporal. Assim, quando os níveis de progesterona começam a se alterar na menopausa, esse hormônio pode alterar o controle do calor no corpo. Além de causar sufocos, quando os níveis de progesterona começam a cair, isso também desencadeia outros sintomas ou distúrbios. Alguns deles são, por exemplo, ganho de peso, falta de libido ou menstruação irregular. 3. Mudança da função hipotalâmica termorreguladora Devido a alterações hormonais no climatério, o hipotálamo é afetado? Após a ausência de progesterona e estrógenos, o hipotálamo deve modificar sua função termorreguladora para ser autossuficiente. Assim, durante esse processo adaptativo, ocorrem os sufocos. 4. Uso de alguns medicamentos Outra possível causa de ondas de calor é o uso ou consumo de alguns medicamentos, como antidepressivos e outros medicamentos psiquiátricos. Aspirina, paracetamol e outros medicamentos para diminuir a febre também podem causar sufocos. Medicamentos para tratar o câncer de mama também. Consulte seu médico para revisar a possibilidade de substituí-los por outros. 5. A relação do consumo de cafeína e álcool com os sufocos A cafeína e o álcool têm propriedades vasodilatadoras. Por exemplo, tal como acontece com a diminuição dos níveis de progesterona e estrogênio, o sangue flui rapidamente e causa aumento da temperatura. Se você já está sentindo sintomas da menopausa, é recomendável não consumir álcool ou café. Isso porque as duas substâncias pioram os sufocos. 6. Ter hipertireoidismo também causa sufocos. Outra circunstância em que os hormônios modificam ou alteram o calor do corpo, é em casos de hipertireoidismo. Esta doença pode causar aumento de temperatura, sudorese e sufocos. O principal responsável por esses sintomas é a tiroxina, um hormônio responsável pela regulação dos processos metabólicos. Finalmente, os sufocos nem sempre estão ligados à menopausa. No entanto, sua incidência aumenta nesta fase da vida das mulheres. Por outro lado, se você apresentou episódios seguidos de sufocos, consulte seu médico para determinar a possível causa. Não se preocupe ou se desespere com essa súbita sensação de calor. Não se preocupe ou se desespere com essa súbita sensação de calor. Não se preocupe ou se desespere com essa súbita sensação de calor.